Deixar a viseira e pôr o cinto, ok? Pronto. Vai levantar um pouquinho a viseira, senão vai embaçar tudo. Deixa assim, ó. Primeza. Qual o seu nome, irmão? Guto. Primeza, Guto. Vamos lá. Pôr o cinto, hein? Pois aí, né? Pois aí? Vamos aí. Dá uma limpada pra você. Pôr o cinto, hein? Pôr o cinto, hein? Pôr o cinto, hein? Pôr o cinto, hein?